Você já ouviu falar do manuscrito Voynich? O livro é uma obra particular que mistura escrita elegante, desenhos de plantas raras e mulheres nuas. Alguns atribuíram a ele, inclusive, poderes mágicos. Mas o manuscrito Voynich, que é conhecido como o livro que ninguém consegue ler, foi escrito há séculos em uma linguagem que nem os melhores criptógrafos decifraram. A novidade é que a obra agora vai ser reproduzida nos mínimos detalhes por uma pequena editora da Espanha. É um livro tão misterioso que, quando visto pela primeira vez, uma pergunta vem logo à cabeça. Quem pode ter criado? É muito atrativo, provoca uma emoção difícil de descrever. Durante décadas, o livro desgastado ficou guardado em uma abóbada da Biblioteca Beineke, da Universidade de Yale, no estado americano de Connecticut, de onde saiu em poucas ocasiões. A editora Siloé, com sede em Burgos, norte da Espanha, teve que insistir por 10 anos até conseguir a autorização para clonar o manuscrito. Isso vai fazer com que o original não precise ser consultado sempre. Se há uma cópia, ela pode substituir o original. Podemos usá-la, inclusive, em exibições. Apesar de nunca desejarmos isso, uma tragédia pode acontecer e destruir o original. O fato de existir réplicas é um benefício para a humanidade. A Siloé, especializada em facsímiles de manuscritos antigos, obteve os direitos para fazer 898 réplicas exatas do Voynis, tão fiéis que reproduzirão as manchas, buracos e costuras do pergaminho original. A expectativa é tão alta que a editora já recebeu 300 pedidos e planeja vender as cópias por entre 7 mil e 8 mil euros. E aí Obrigado.